Agora vamos ao vivo, voltar ao vivo, falar com o Kleber, o nosso repórter que está lá em Rio Preto, porque é um circuito verão cheio de opções que está acontecendo aí na cidade. Kleber, eu fiquei sabendo que tem várias atrações, tem corte de cabelo, gincana, aferição de pressão. O que mais tem por aí? Então, Jéssica, muitas atrações, viu? Tem também aqui um stand onde o pessoal vai poder receber massagem, vai poder se consultar, tirar informações com nutricionistas. Também nós temos aqui a disposição do público dermatologistas. Você falou aí sobre o corte de cabelo? Olha só já o pessoal aqui esperando, é corte de cabelo unissex, tem tanto para homem quanto para mulher. Também maquiagem para a mulherada sair daqui já bonita hoje, sábado, né? Muita gente já deve ter algum compromisso hoje à noite, já pode inclusive vir aqui para se maquiar, para ficar ainda mais bonita, muita gente já esperando. A gente vê aí família toda aqui, tem criancinha pequena, né? Tem maiores, tem as outras crianças mais ao fundo também se divertindo lá no nosso playground. Tem um palco que foi montado aqui também, daqui a pouco várias apresentações musicais nesse palco. A gente vai ter também show com a Paula Matos, grupo de dança. E tem também aqui, viu, Jéssica, esse stand aqui da Seja Digital, já que no próximo dia 28 o sinal de TV analógico aqui em Rio Preto vai ser desligado, também na região de Presidente Prudente. E para o pessoal aqui de Rio Preto, o pessoal da Seja Digital está aqui para já fazer o cadastro sobre quem tem o direito de receber o kit gratuito e já fazer o agendamento para retirar. Eu estou aqui com a Ângela Ribeiro, que é a gerente regional do Seja Digital. Ângela, quais serviços vocês estão prestando aqui hoje para quem procurar você? Olá, boa tarde. Bom, hoje nós estamos aqui prestando orientação a todas aquelas pessoas que têm direito ao kit gratuito. Se tiver dúvida, comparece aqui no Pinheirinho, que vai receber orientação, atendimento e quem sabe já saia até com o kit. Tem que trazer algum documento? Como tem? É só chegar aqui e conversar com vocês? É muito importante trazer o NIS, que é o Número de Identificação Social, ou o CPF. Ok, muito obrigado então, Ângela. E é isso, viu, Jéssica? O nosso evento está só começando, vai até às 18 horas. Nós estamos aqui no ginásio do Pinheirinho, em Rio Preto. Todas as atrações são gratuitas e o público está convidado, porque a tarde vai ser muito animada aqui e a gente vai trazer informações ao longo da programação. Jéssica, é com você. Com certeza. É bom que o pessoal aproveita hoje um dia diferente, um dia de muita prestação de serviço. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. Obrigada.